Dúvidas, indecisões, são os principais sentimentos que estudantes do ensino médio sentem ao finalizar a escola. E é por isso que o Descubra UFSM está na sua quarta edição e você confere a cobertura completa do segundo dia aqui na TV Campos. Um dos estandes mais visitados foi o da química bacharelado. Na oportunidade, o público pôde conferir alguns experimentos químicos. Na parte de baixo nós temos a água e na parte de cima temos óleo de cozinha normal, é água com corante. Isso se explica, a água fica no fundo porque ela é mais densa que o óleo e eles não vão se misturar por causa de polaridades diferentes. Então, para ocorrer esse efeito das bolhas, como se fosse numa lâmpada comercial, a gente adiciona o gelo seco. O gelo seco não é um gelo comum que a gente consegue fazer em casa porque ele é dióxido de carbono congelado a menos 80 graus Celsius. Então, a gente não consegue num freezer comum fazer. Então, ele vai entrar em contato com a água, vai dar uma aquecida que está à temperatura ambiente e vai liberar as bolhas e o gás. Também no ramo das ciências da natureza, a química industrial é tendência na escolha dos estudantes. O químico industrial, então, a principal atuação dele é na indústria, no processo de partindo de novas matérias-primas, gerando para gerar novos produtos, sempre pensando na qualidade do produto, buscando outros processos de fabricação, para diminuir custos, ou enfim, sempre pensando na melhora da qualidade final também. Também podemos seguir na pesquisa, fazendo um mestrado, um doutorado. Em tempos de energia renovável, os acadêmicos de engenharia elétrica demonstram como funciona a energia solar. Aqui a gente está trazendo um circuito elétrico renovável a partir de um painel fotovoltaico. Ele recebe em radiação do sol e converte em uma corrente contínua que ilumina a nossa maquete aqui. Numa residência, ele recebe em radiação solar e é convertida em corrente alternada e jogada na rede. Aqui é apenas uma maquete de uma futura instalação. Além dos cursos do campus de Santa Maria, o Descubra também contou com a presença de professores e servidores de Frederico Westphalen. A Universidade Federal de Santa Maria, lá no campus de Frederico Westphalen, é uma universidade que está crescendo, o campus está crescendo constantemente. Nós temos desenvolvido um projeto, seja o FSM, que visa mostrar a cidade de Frederico Westphalen e também os cursos que são proporcionados ali. Também nós temos então lá no curso, nós temos vários, seis cursos. O curso de agronomia, o curso de sistemas para informação, jornalismo, relações públicas e engenharia sanitária. Para quem ficou na vontade de saber mais, o Descubra vai até amanhã com horário de funcionamento das nove às cinco da tarde. Música